Olá pessoal, espero que estejam todos e todas bem. Vamos para a segunda parte do sistema endócrino, sistema endócrino 2. Então hoje vou apresentar para vocês alguns outros hormônios importantes que nos ajudam a entender como é que funciona a regulação do nosso sistema. Deixa eu colocar aqui para vocês... Me perdoem. Pronto. Então vamos lá, gente. A próxima glândula que eu queria mostrar para vocês são as supra-renais ou adrenais. São essas glândulas, parece um bonezinho aqui em cima do rim. Essas glândulas, gente, produzem vários hormônios. Um hormônio importantíssimo para a gente falar é o cortisol. Por quê? O cortisol é um hormônio que está muito ligado ao nosso ritmo diurno e é considerado um hormônio que provoca o estresse corporal. Eu já tinha discutido isso em um outro momento com vocês, que o estresse é bom, mantém o corpo ativo, ávido por atuar no cenário real das coisas. E o cortisol é um hormônio muito importante para isso. Eu tinha discutido lá atrás com vocês que, assim, quando eu estava falando, inclusive, dos transtornos psiquiátricos, é que um excesso de atividade, significando um aumento na secreção do cortisol, na liberação desse hormônio na corrente sanguínea, ele aumenta demais esse estresse, que pode levar, entre outras condições, um medo exagerado, um quadro de ansiedade e até desenvolvimento de algumas fobias, como consequência da eliminação excessiva do cortisol. Além disso, gente, o cortisol tem propriedades interessantes quando é usado, o que faz com que ele seja usado na medicina, porque ele tem propriedades naturais anti-inflamatórias e imunossupressoras. O que quer dizer imunossupressor? Que diminui o sistema imunológico. Então, por exemplo, pomadas à base de cortisol, por exemplo, são muito usadas contra a picada de insetos, por exemplo, contra a picada de carrapatos, por exemplo. Por quê? Porque é um redutor alérgico. Então, são propriedades naturais que o cortisol tem. Agora, o cortisol é o que eu tinha dito antes, uma situação da modernidade e está relacionada com a situação da modernidade em relação à ansiedade. Por isso, muitos autores chamam o cortisol de hormônio do estresse e muita gente hoje faz exame de cortisol para saber, tentar entender como está esse nível de estresse. Outro hormônio da suprarenal que provoca o estresse é a adrenalina. Só que a adrenalina faz de uma maneira súbita. Então, enquanto o cortisol trabalha em um ritmo mais longo, a adrenalina trabalha de modo súbito. Ou seja, quando a gente tem um lançamento adrenérgico, você vê que algumas funções, reações do corpo, na verdade, elas se repetem. Como, por exemplo, o aumento de nutrientes na circulação. Mas, no caso da adrenalina, ela acaba fazendo com que outras ações rápidas se deem, como, por exemplo, o aumento do ritmo cardíaco, a dilatação dos broncos, que é uma via respiratória, uma via de entrada e saída de ar dos pulmões, fazendo com que o metabolismo possa acontecer de uma maneira mais rápida. A adrenalina é também conhecido o hormônio do perigo. Então, quando a gente está em uma situação de aflição, a gente faz a liberação da adrenalina. Todos esses dois hormônios, cortisol e adrenalina, estão, de uma certa maneira, ligados com estresse. E os dois vêm dessa glândula, viu, gente? A glândula chamada de suprarenal ou adrenal. Tireoide. Tireoide é uma glândula que fica no pescoço e cujo principal hormônio é esse aí, a tiroxina. Um hormônio que acelera o metabolismo, que aumenta a nossa temperatura e tem um efeito positivo sobre o nosso crescimento. De modo que uma glândula tireoide que funcione direitinho, ela permite com que a gente tenha esse desenvolvimento da forma como está aí na tela. Então, a tiroxina é um hormônio tiroidiano que é um acelerador metabólico. Essa função principal dele encontra o hormônio. E por isso a tireoide é uma glândula muito estudada e muito falada, porque há muitos distúrbios nela. E esses distúrbios, muitas das vezes, ocasionam consequências, algumas delas, dependendo de quando, qual momento esse distúrbio se dá, consequências até definitivas. Por exemplo, é o caso do que vocês estão vendo. Isso é um distúrbio chamado bócio, bócio carencial, bócio endêmico. É uma pessoa... Olha a tireoide. O pescoço está desse tamanho porque a tireoide cresceu muito. E isso se deu porque a pessoa não comeu iodo. Então, a tireoide é a famosa glândula do iodo. A gente precisa de iodo para a glândula funcionar direitinho. Se a gente não comer iodo, a princípio, qualquer um de nós poderia ficar do jeito que vocês estão vendo na foto. E aí a tireoide está tão grande, gente, que não tem mais o que fazer aí. Então, o médico vai propor uma cirurgia para fazer a remoção da tireoide porque ela está num tamanho absurdamente maior do que deveria. Aqui, um outro caso de problemas tireoidianos, que é uma pessoa que não desenvolveu a tireoide e aí ela apresenta uma forte deficiência intelectual além de grandes problemas com crescimento. Está vendo? Essa doença por muito tempo foi chamada de cretinismo. A gente fez uma mudança na nomenclatura. O cretinismo se tornou um termo muito pejorativo e hoje a gente não usa mais essa terminologia. O que a gente usa é um hipotiroidismo. Ou seja, a glândula funciona pouco e afeta principalmente o desenvolvimento neurológico e crescimento. Está vendo? Inclusive, de todas as doenças de déficit, vamos dizer assim, intelectual, o cretinismo é considerado uma das mais severas. E para evitar isso, gente, é fácil. Tem hormônio, uma vez detectando a falta do hormônio, tem um hormônio para usar. Para isso tem que fazer um exame. E aqui no Brasil a gente faz o tal do exame do pezinho que ajuda a se diagnosticar. Então já de criancinha já é possível detectar qualquer falha nesse sentido. E aí faz a reposição hormonal e as coisas ficam mais adequadas. Próximo hormônio, gente, melatonina, chamado hormônio do sono. Um hormônio que a gente solta quando a luz vai embora. Então diminui a luz, a gente solta a melatonina. Um hormônio que é liberado por essa glândulazinha aqui. Glândula pineal é o nome da glândula. Pineal é o nome da glândula. Melatonina é o nome do hormônio. Pessoal, até por essa região, parece que tem um olho, está vendo? O pessoal acaba chamando a pineal de terceiro olho. E alguns, mais do que chamar, acham que ela funciona como um terceiro olho. O que é muito discutível. Você vê aí um esquema dos egípcios mostrando a região onde está a glândula pineal. Como eu disse, a glândula pineal faz a melatonina, que é um hormônio do sono. Por isso, quando vai chegando aí, por volta de 8 horas da noite, a produção de melatonina é aumentada. Vai ter um pico aí durante a madrugada. E quando começa a amanhecer, aí esse nível de melatonina vai, obviamente, caindo. Porque a relação é essa, né? Se mais melatonina, mais sono. A síntese da melatonina, ela tem um pormenor interessante que eu botei aqui, mas não vou me prolongar muito na discussão. Que é a seguinte, a melatonina, a produção dela está na linha de produção da serotonina, está vendo? Então, isso é interessante, porque existe associação de distúrbio de sono com distúrbio de humor. Porque serotonina e melatonina, elas estão na mesma via metabólica, viu? Então, essa associação, ela é uma associação possível. Por conta dessa questão, está vendo? Então, dependendo do momento do dia, a noite, por exemplo, você faz mais melatonina. Agora, durante o dia, a via da serotonina fica liberada, por assim dizer, né? Se a gente acabar fazendo mais serotonina. Isso é uma questão que vem sendo muito estudada. E o pessoal tende a compreender um pouco melhor essa associação e essas rotas, né? De produção. Melatonina é um hormônio com muitos potenciais. Então, tem um monte de coisa aí que a melatonina parece agir. Existem também algumas polêmicas sobre melatonina, né? Porque é uma substância que potencialmente seja tão boa assim, a gente começa a desconfiar, né, gente? E aí, já tem trabalhos tentando provar que a melatonina não é essas coisas, né? Toda, vamos dizer assim, como toda e qualquer substância. Ela tem os seus benefícios. Se fizer um uso controlado dela. Mas há uma preocupação, né? De que ela possa trazer alguns efeitos maléficos. Mas é só para chamar a atenção dessa variante aí que eu estou contando para vocês, né? E outra coisa interessante, olha só, gente. Que o nível de melatonina, à medida que a gente vai envelhecendo, vai diminuindo. Isso faz com que em nossas noites, né? À medida que a gente vai envelhecendo, ela vá sendo de sono, a princípio, mais leve e mais curto. Como consequência fisiológica dos níveis de melatonina. A melatonina tem a ver, então, como eu estava dizendo para vocês, com a questão da noite e do dia. E é por isso que lugares, voltando àquela discussão, né? Entre melatonina e serotonina. Em lugares onde a noite é muito longa, a produção de melatonina tende a ser maior e a de serotonina tende a ser menor. Então, há muitos casos de lugares que passam por inverno rigoroso e tem a noite muito longa. E que tem, teoricamente, teria uma facilidade maior de desenvolvimento de quadros depressivos, né? Porque a serotonina ficaria em uma menor quantidade. Então, esse filme, por exemplo, Contato de Quarto Grau, ele é um filme que promete ser de uma história verídica, mas tudo indica que não. Mas é um filme que conta a história de ET e coisa e tal. Mas é interessante que o filme começa com uma questão lógica, que é falando de um lugar nos Estados Unidos, particularmente no Alasca, que tem o maior índice de suicídio nos Estados Unidos e de desaparecimento de pessoas. E isso pode estar ligado, sim, com um alto grau de depressão revelado pela questão da síntese baixa de serotonina por conta das noites longas, né? Mas depois o filme lá, ele acaba caindo numa loucura que, enfim, aí entra em extraterrestre e coisa e tal. O filme é até bem feitinho, se vocês quiserem ver, tá lá a dica, tá? Mas tem um pouco, pelo menos no início do filme, uma lógica, né? O fato de uma noite estendida estar ligada com fenômenos depressivos aumentados, né? Próximo hormônio, o hormônio do rim, né? Chamado eritropoietina, né? Um hormônio que é liberado e muito interessante porque ele aumenta as hemácias. Portanto, as hemácias são as células que carregam o oxigênio, né? Então, uma substância como essa aumentaria a produção de hemácias e, consequentemente, o transporte de oxigênio. A eritropoietina também é sintetizada de modo sintético e o que eu quero dizer é isso, para não dizer que ficou um pleonasmo aí, né? Mas é que ela é fabricada também em laboratório a partir de precursores químicos laboratoriais e é uma substância de alto interesse esportivo, né? E, eventualmente, até usada como doping. Por quê? Porque ela aumenta a atividade do atleta, né? Uma vez usando ela, ela acaba aumentando o número de hemácias, consequentemente, aumenta as células que carregam o oxigênio, né? E, consequentemente, daria uma capacidade, ao menos, artificializada, né? De maior desempenho atlético por conta desse transporte a mais de oxigênio, por conta desse aumento das hemácias circulantes. Essa é a eritropoietina. Eu não botei aí, mas é um hormônio que é produzido no rim, tá? Originalmente no rim. E a leptina, um hormônio interessante, que é regulador de fome, um hormônio liberado pelo nosso tecido adiposo. E, quando a gente libera esse hormônio, a leptina tende a diminuir o apetite geral do corpo. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte, se a gente está comendo e está formando um tecido adiposo maior, quanto maior está tendo esse acúmulo de gordura, mais leptina solta. E a leptina age no sentido de diminuir o apetite, né, gente? Como sendo uma estratégia de poder inibir a fome, porque o indivíduo está até tendendo a aumentar o peso dele por conta do acúmulo da gordura no tecido adiposo. Se esse hormônio funcionasse de maneira plena, total, perfeita, o tempo todo, o fato de aumentar um pouquinho o tecido adiposo já bloquearia a fome, já resolveria essa questão. Dificilmente teríamos indivíduos em sobrepeso e em obesidade. No entanto, gente, a gente sabe que isso não é verdade. Por quê? Porque a leptina é um mecanismo, sim, de regulação, mas não é o único. Aliás, nenhum desses mecanismos que eu mostrei para trás, eles são únicos. Por isso que, às vezes, mesmo na presença desses mecanismos regulatórios do corpo, que a vocação do sistema endócrino é essa, é de fazer essa regulação, ainda assim tem-se muitos distúrbios relacionados a esses mecanismos. Porque eles não são 100% eficazes e nem são 100% únicos como mecanismo de regulação por parte do corpo. Viu? Ah, me lembrei. Achei que a leptina era a última, mas eu resolvi incluir para vocês o pâncreas e falar da insulina. Eu acho que vale a pena a gente falar de diabetes, especialmente porque uma doença que está em crescimento por conta dos hábitos alimentares e, eventualmente, vocês podem ter a situação de ter um aluno, por exemplo, com diabetes, e aí entender um pouco essa dinâmica. A diabetes é um processo também de fundo hormonal, particularmente por conta de problemas com esse hormônio aqui, com a insulina, que é um hormônio, gente, que a gente solta para diminuir a glicose no sangue. Então, quando a gente come, a tendência da glicose é subir no sangue e, então, a gente solta a insulina para descer essa glicose no sangue. Quem tem falha nesse mecanismo, a glicose sobe no sangue e permanece alta. E isso pode ser um problema. Para corrigir, deve-se usar a insulina, particularmente nesse formato de diabetes, a diabetes mellito. Então, aplica-se a insulina, embora, em alguns casos, os tratamentos sejam outros. Mas na diabetes tradicional, falta insulina e deve-se injetar a insulina. E a insulina diminui a quantidade de glicose no sangue. Por que, gente? Porque o diabético não tratado vai ter muito açúcar no sangue. E isso é um problema, principalmente, gerador de outros dois problemas que podem ser fatais. Um, problemas circulatórios. O sangue mais grosso, ele tem uma dificuldade maior de circular. Então, muitos diabéticos têm problemas de circulação. E um outro problema é a falência renal. Insuficiência e falência renal. Por quê? Porque esse excesso de açúcar no sangue vai fazer uma sobrecarga no rim. E o rim, sobrecarga, pode entrar num quadro de insuficiência ou, como eu disse, num caso até mais grave, que seria o de falência renal. Portanto, gente, um paciente diabético, ele pode se tornar, ao longo do tempo, um paciente do cardiologista ou um paciente do nefrologista, né? Que é o especialista em rim. Por isso, a diabetes tem que ser controlada. E isso tem sido uma questão muito relevante, particularmente no Brasil, que vem mostrando um aumento significativo do quadro de diabetes. Que, como é um problema ligado ao açúcar, está, sobretudo, ligado também com a dieta excessiva em açúcar. Particularmente nos produtos que são industrializados ou comercializados no fast food, enfim, refrigerantes, os doces. Então, assim, tudo isso vem, esse mercado intenso do açúcar, né? Ele vem propiciando também uma certa epidemia, vamos dizer assim, do quadro de diabetes, que mexe com o hormônio. Então, eu queria dizer para vocês isso, né? Que tem a ver com a produção hormonal, que no caso é a produção da insulina, feita pelo pâncreas. É isso aí, pessoal. Era isso que eu tinha para passar nessa segunda parte. Espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.